Então pessoal, Valber Vaz aqui na voz, vídeo bem rápido só para manter vocês informados E chegou a hora da gente falar sobre a atualização do Mi Security A atualização é essa que traz melhorias para o nosso Game Turbo Então para a gente que gosta de jogar, uma atualização é sempre bom Mas essa atualização que pintou por aqui é uma atualização da versão chinesa Queria até agradecer um inscrito, Gabriel GB Ele relatou que fez atualização no dispositivo dele Se não me falha a memória é o Redmi Note 13 Pro Plus Enfim, muito aquecimento, instabilidade constante Ou seja, a atualização não ficou bacana Enfim, notem que eu também fiz aqui esta atualização Para quem não sabe, eu utilizo aqui para teste o nosso querido Redmi Note 13 Como vocês estão vendo E por aqui, tudo eu teste em cima dele Porque é o aparelho que está na mão do pessoal E notem que esta atualização Ela chega com a copilação como vocês estão vendo aqui Desde já, já peço a você que me acompanhe Não perca o tempo de vocês atualizando Mi Security para a versão chinesa Principalmente você que tem aparelhos como o Redmi Note 13 No caso meu, 4G, 5G e por outros, low RAM Não vai servir Não adianta você tentar Ah, vi um vídeo, achei legal, trouxe recurso Não vai funcionar no seu dispositivo, beleza? Então está aqui esta atualização O que eu vou fazer agora Eu vou fechar tudo por aqui Vou abrir o aplicativo E vou fazer a desinstalação E aqui eu tenho a opção de desinstalar o update Pronto, foi desinstalado Vamos entrar em informação do aplicativo novamente E notem que está aí a versão padrão Agora eu vou fazer a atualização Que é a última atualização Que trouxe as melhorias mais estáveis para o Redmi Note 13 Após fazer a atualização correta Desse aplicativo aqui que trouxe as melhorias Mostrada no vídeo Onde a gente fez uma jogatina com Free Fire Eu vou fazer outra coisa Depois de atualizar Eu vou entrar aqui Deixa eu buscar aqui por Taxa de atualização Vou colocar ele a 120 Como vocês estão vendo aqui 120 Hz Vou fazer a atualização E vou jogar novamente Para a gente poder ver A cerca de aquecimento Se vai aquecer Assim como essa versão Que o pessoal estava utilizando E reclamando bastante A primeira pergunta que eu fiz para ele Amigo, o que você instalou? Seu aparelho estava assim? Ele não, não estava O que você instalou? Eu fiz a atualização do Mi Security A nova atualização Bom, então meu irmão Tira porque é isso que está causando aquecimento No seu dispositivo Então antes de você sair baixando qualquer aplicativo Procura canais como o meu Onde a gente testa primeiro Antes de passar Porque tem canais aí que sai atualização Os caras correm, fazem vídeo E tacam em cima dos outros para download Sem mesmo testar Beleza? Aqui eu testo e passo para vocês Esta atualização não presta para Lohan nenhum Então não perca o tempo de vocês Atualizando o Mi Security Para essa nova atualização Além de ser uma atualização da versão chinesa Ela não vai ficar legal em seu dispositivo Beleza? Eu vou deixar na descrição Um post com todos os relatos Desse dispositivo Onde eu joguei com ele Utilizando a versão chinesa O aplicativo fechava na minha cara direto Várias mensagens de instabilidade Ou seja, no artigo está tudo detalhado Que vai estar na descrição Então a partir de agora Coloquei o aparelho em 120 Hz Vou baixar a atualização estável global A última atualização que está perfeita E logo após eu terminar aqui A gente vai ficar com o nosso jogo Onde a gente vai abrir E vai mostrar as configurações no máximo Tudo no talo no Redmi Note 13 Com atualização mais estável Beleza? Agora fiquem aí com a jogatina Para quem curte Free Fire Jogo de mão cheia Para a gente poder estar se divertindo Beleza? E quem não gosta Beijinho para você Porque o pai aqui gosta muito E joga bastante Fui Fui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.